E aí galera, sou eu aqui, Luciano da Acros, cabeleireiro, fazendo mais um vídeo chopado! Esse cabelo aí já começando, tirando o volume dele, usando o pente número 3. Ó, hoje a dica vai começar assim, arrebentando, mano. Esse cabelo vale a pena você assistir até o final, porque tem muita dica. Já pra começar, quero tá agradecendo você, que tem compartilhado o nosso vídeo no teu face, deixado o teu like, o teu comentário. Quero tá agradecendo o Magno Lima, Souza Z Espaço da Beleza, É, Eric Barreto, Thiago Carvalho, Ângelo Simões, Simone Constantino, Lili. E vamos lá, já arrebentando aí, já te dando mais uma dica de cara. Maquininha, usando ela na diagonal aí, ó, já pra já ir saindo aquele disfarçado, pode ter certeza. Fica mais rápido e mais fácil, não tenha dúvida. Ó, eu brincando aí com a maquininha, isso é uma diversão, ó. É da hora demais fazer isso, cê é doido, cara. Nossa, é muito da hora, valeu, valeu mesmo, é da hora, da hora. Obrigado, Deus. Obrigado por esse talento que tu me deu aí, que é, ô. Nossa, mano, é muito legal, muito legal. E vamos aí, vamos continuar a dica aí, ó. Essa maquininha também é uma maquininha da UAU, só que ela não tem a alavanquinha aí do lado. Então, se é uma maquininha assim, pra você comprar, pra você que tá começando, não é uma maquininha legal, apesar de ela cortar pra caramba. Ela não é legal, porque ela não tem a alavanquinha ali, de você puxar da zero pra meia. E aí, às vezes, se você tem um pouquinho de dificuldade aí no sombreado, talvez pode atrapalhar um pouquinho. Então, essa da UAU já é um pouquinho melhor, né, meu? Que ela sobe e desce a alavanquinha ali, na zero e na meia. E pra você fazer o sombreado, ela ajuda bastante. Pode ver aí, ó, já disfarçando aí, ó, com a maquininha também na diagonal. Olha o sombreado que tá saindo, da hora. Ô, eu tenho uma dúvida. Como que se fala o nome dessa maquininha aí no Brasil, mano? Eu não sei falar o nome dessa maquininha aí no Brasil. Como que é que vocês falam? Você que sabe, manda aí um comentário, me avisando aí, que eu vou te mandar aquele salve chiqueteira pela dica que você tá me dando. Uma coisa que é importante, mano. Quando a gente não sabe uma coisa, perguntar pra você aprender. Eu já tenho anos que eu corto o cabelo, mas sério, eu não sei o nome dessa maquininha aí no Brasil. Você vai tá me ajudando a eu aprender um pouco mais ainda. Valeu, não tenho vergonha de falar o que eu não sei, porque eu quero sempre aprender e sempre tá evoluindo. Já aí, ó, dando aquele acabamento, fazendo aquele talento ali. Meu, show, show, show. Ainda tem uma dica ainda, hein, meu? Dá tesoura pra vocês aí, ó. Quando for um cliente no teu salão que tiver bastante volume, quer dar aquela tiradinha de volume pra passar aquela pomada e o cara sair do teu salão. top mesmo, felizão. Pega aí, espera aí, segura aí que vai vir, hein, mano. Não sai daí não, que é muito importante também. Acabamento na navalha aí, ó. Vixe, cara, pezinho, 200% do seu corte, mano. Capricho o máximo que você puder no pezinho. Pezinho é garantido. Bem feito, o cliente volta sem soma de dúvida. Vai voltar e se você não tiver horário, ele vai esperar pra cortar com você pelo teu capricho e acabamento no pezinho. Eita, doidão! Eu só tô dando dica chiqueteira hoje, hein? Uhul! Mano, quem quer aprender, aprende. Quem não quer aprender, eu não posso ajudar. Mas se você quiser aprender, eu tô aí, mano. Valeu, valeu. Olha aí, essa aí que é a dica, ó. Tesoura desdentada, né? No caso, essa tesoura aí é só mais pra tirar volume mesmo. Esse daí é o antes, cara. Lembra o antes lá que ele começou, ó. Esse daí é o antes, meu. E aí? O que vocês estão achando? E agora? E agora? Ficou, 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 ficou chapado! Valeu, valeu, valeu. Olha o sombredo, mano. Vixe, show, show, show. Se vale seu like, seu joinha, deixa aí, mano. Assina lá o nosso canal e vem. Vem. Valeu, valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau